Não vou chorar não. E eu já tava com muito medo. As experiências dessa menina chorou naquilo. Oi gente, tudo bem? Eu tô começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar com vocês a minha experiência na última ultrassom. Antes de eu falar exatamente o que foi que aconteceu, eu preciso contar um pouquinho aí, né, de como foi a minha gestação, enfim, pra vocês entenderem. Essa aqui é a joicinha do futuro, só pra dizer uma coisinha bem rapidinha pra vocês, tá bom? Tudo que eu vou falar foi a experiência que eu passei na gravidez de Gabriel, pra que vocês não pensem que eu estou grávida novamente. Vocês que me pediram pra contar essa história em um vídeo que eu tinha perguntado se vocês se interessariam pelo assunto, e muita gente disse que sim. Por isso que eu tô contando essa história pra vocês hoje. Combinado? Muitas pessoas já sabem que eu gosto bastante de conversar, então se você quiser ir aí levando a louça, arrumando a casa e me ouvindo, talvez seja melhor pra você. Então eu vou tentar aqui resumir um pouquinho até chegar na parte da minha última ultra sonho, do meu desespero, tá bom? No final deu tudo certo, já quer dizer que deu tudo certo e talvez ajudar alguma mamãe que possa vir passar por isso, enfim. Tá bom? Então, bora simbora! Então pra começar, eu queria dizer que eu tive uma gestação super saudável, né? Gabriel se desenvolveu muito bem, fazia todos os acompanhamentos certinhos. Eu fiz todo o meu acompanhamento pelo SUS e foi muito bom, eu fui super bem atendida. Hoje eu moro aqui na cidade, né? E eu fiz o acompanhamento lá onde minha mãe mora, que era no sítio, né? Que era onde eu morava antes de casar. E como eu engravidei nove meses após estar casada, eu tive o direito, né? De fazer lá e a pessoa me atendeu super bem. Quando eu engravidei, eu tava trabalhando fora com a carteira fichada, tudo certinho. Mas eu tive dois sustos durante a gravidez, que me marcaram bastante. Eu sempre fui uma pessoa bem chorona, bem nervosa. E na gestação eu fiquei um pouco mais frágil. O primeiro susto que eu tive foi quando eu vinha do trabalho bem aqui próximo da minha casa. Foi um rapaz que tava tentando assaltar aqui numa rua de baixo. A polícia tava perto e foi aquele alvoroso, todo mundo saiu correndo. E por eu ser nervosa, eu cheguei em casa chorando. E foi um susto bem grande pra mim, porque foi uma coisa bem repentina. Eu já tenho um pouco de medo dessas coisas assim, então acabou que piorou, né? Nesse dia também, Júnior saiu desesperado da forma que eu tava abrindo o portão. Ele ficou bem preocupado comigo, mas no final, deu tudo certo. E isso eu tava mais ou menos com seis meses. O segundo susto que eu tive já foi bem próximo, assim, dos nove meses. Acho que eu tava com umas 37 pra 39 semanas. Ou um pouquinho mais que isso. Mas foi bem assim, nos nove meses quase parindo. E o que aconteceu foi a minha porta estourou. Todas as portas aqui de casa são de vidro, inclusive a da entrada. Eu moro no primeiro andar, então a frente pra rua são dois janelões. A gente entra pelo portão e depois entra pela casa. Então ter essa porta de vidro não interfere em nada porque ninguém vê nada, enfim. Então foi no final de semana, a porta tava meio que emperrando embaixo. Júnior tentou dar uma ajeitadinha só com a chave e a porta estourou. Foi vidro pra todo lado, foi um barulho bem grande. Quando eu cheguei lá, a gente tava com a barriga saindo sangue, porque tinha pegado vidro. E por eu ser nervosa também, a situação acaba piorando, né? Então foram esses dois sustos que eu tive. E até aí, tudo bem. Eu não tive nenhum tipo de sangramento. Eu fiquei tranquila. Pra quem vai fazer acompanhamento, né? Tem várias pessoas grávidas do mesmo tempo. E como eu fiz o acompanhamento no sítio, eu conhecia todo mundo. E aí todo mundo tava parindo, 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 parindo. E eu, tá tudo certo. E pra quem não sabe, a minha cunhada, que mora aqui atrás da minha casa, que é a irmã do meu marido, a gente engravidou no mesmo dia e a data pro parto era a mesma. Então eu acho que juntou o susto, que eu tive bem próximo, assim, da gestação, que eu não fiquei muito preocupada, mas aí juntou, que eu fui a última mãezinha a parir. E eu sempre ouvia, né? Maria teve filho, Joana teve filho. Nossa, já, isso já tá com 40 semanas. Gabriel ainda não nasceu. E eu sou mãe de primeira viagem, né? Meu barriga sempre foi muito baixo quando eu ia fazer as consultas. Talita dizia assim, o colo do útero tá tudo certinho, o Gabriel já tá encaixado, faça as coisas com mais cautela em casa, não pegue peso pra não apressar as coisas, pra ver se Gabriel consegue ficar até as 40 semanas na barriga, que esse é o melhor. Gabriel. Então eu fiz tudo certinho, como recomendado. Aí, às 38 semanas, se eu não me engano, a minha cunhada teve Lucas, né? Que foi ótimo, foi muito bom, porque quando o Lucas chegou em casa, eu ainda tava grávida, mas eu não conseguia pegar ele, enfim. Eu nunca tive medo de dar banho, de colocar fralda em Gabriel, porque quando eu era menor, eu sempre tive experiência com outras crianças, mas assim, foi muito bom, né? O tempo. E assim que minha cunhada chegou em casa, com o Lucas, eu não fiquei apressada pra parir. Não fiquei. Mas quando chegou em 40 semanas e 5 dias, mais ou menos, eu comecei a ficar um pouco preocupada. Por quê? Porque já tinha passado as 40 semanas, todo mundo já tinha parido, enfim. Juntou tudo de uma vez, todas as mãezinhas, né? Já tava com o seu filhinho e eu ainda com o Gabriel na barriga. E eu sempre falei, né? Não, vou esperar meu tempo, vou esperar o tempo de Gabriel, mas aí eu comecei a ficar preocupada, porque Gabriel não queria mais mexer. Ele não tava mexendo. E Gabriel sempre revirou demais a minha barriga, demais, minha gente. Eu mandava as filmagens pra minha mãe e ela ficava até um pouco aflita de tanto que ele mexia na minha barriga. E eu também sempre ouvi que quando a criança vai nascer, ela fica um pouquinho mais quieta. Mas eu lembro que eu já tava um pouco preocupada pelo tempo de gestação que eu tava, por tudo que a gente vai colocando na cabeça, né? Porque a gente vai sim colocando coisas na cabeça. E aí eu liguei pra minha mãe e disse, mãe, ó, eu não tô me sentindo muito bem porque Gabriel não tá se mexendo. Eu já mexi na minha barriga, eu mexi, mexi, mexi. Gabriel não faz nada. Eu tô muito preocupada também, porque eu já tô bem próximo das 41 semanas. Eu não sei o que é que vai acontecer, enfim. Aí mãe, aí mãe, né? Minha gente disse, não, não se preocupe que eu vou. E no tempo, por mais que eu tivesse trabalhando fora, a gente tava um pouquinho apertado porque teve que comprar todas as coisinhas da criança, né? A gente não sabia se Gabriel ia pegar o peito, se a gente ia dar a fórmula, enfim. Foi um período, assim, que a gente não tava com reservas, né? Aí minha mãe disse, não, eu vou procurar. Eu disse, mãe, mas pode ser o lugar mais baratinho. Mais baratinho. É só pra gente ver se o líquido, né, que tá na minha barriga tá sendo o suficiente, porque eu também tinha muito medo de tá perdendo o líquido sem saber, porque às vezes você vai no banheiro, perde um pouquinho de líquido e você nem percebe. Também fiquei muito atenta em questão do tampão. Enfim, minha gente, foi uma loucura. Aí eu fui nesse lugar aqui, ó. Que se chama IP. Eu nunca tinha ouvido falar, né, porque como eu tava fazendo acompanhamento pelo SUS, eu sabia que eu ia ter Gabriel em um hospital público. E aí eu fiz esse ultrassom no dia 27 do 11 de 2017. E pelos cálculos da minha primeira ultrassom, que é o que se leva em consideração, eu estaria com 40 semanas e 6 dias. Iria fazer 41 semanas no próximo dia. E aí eu fui bem mal atendida nesse lugar a princípio. Eu tava com muita fome. Gabriel já tava bem grande, incomodava bastante na barriga. Por conta da minha estrutura, eu sempre fui bem magrinha, pequenininha também. E eu lembro que quando o médico passava aquele já na barriga, quando eu deitava, me incomodava muito, me incomodava muito. E aí ele disse, Mãezinha, você tá com 38 semanas e 2 dias. E assim, gente, eu saí de lá desesperada. Não vou chorar, não. Faz 3 anos, meu gente, que isso aconteceu. E aí, já... Vamos lá, voltar. Foco, gente. Já passou. Eu fiquei muito preocupada porque eu já tava com medo de tá com pouco líquido na barriga. Se eu chegasse com esse ultrassom lá no hospital público pra dar entrada, porque assim, pelo menos no tempo que eu tive com o Gabriel, funcionava assim. Se você tivesse entre 40 e 41 semanas, né, se você fosse no hospital, tivesse com alguns centímetros de dilatação, você fica no hospital, mas se você tivesse exatamente com 41 semanas e você não disse absolutamente nada, eles lhe internavam. Era isso que funcionava. Então, quando ele disse que eu tava com 38 semanas e 2 dias, o meu medo era de Gabriel passar mais 2 semanas na minha barriga. Ai, meu povo, relevem, viu, porque senão eu não vou gravar, não. E aí eu fiquei desesperada. Fiquei sem chão. Sem chão, sem chão. E aí, eu vim pra casa. A gente fez a ultrassom de manhã. Eu chorei o dia inteiro. O dia inteiro. Minha sogra ficou bem preocupada, assim. Porque ela não queria que eu fizesse a ultrassom. Só que eu tava com medo, minha gente. E assim, pra me certificar de que Gabriel tava vivo, porque ele não tava mexendo, aí eu fui fazer. Aí eu chorei, 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 chorei. Tudo que tinha pra chorar. Pra vocês terem noção do quanto eu chorei. Eu lembro até que eu tava com o vestido verde. Como é que eu vou gravar esse vídeo assim? Meu Deus do céu. E aí, eu comecei a fazer agachamento. Eu fui lá pra laje. Eu digo, eu vou respirar. Subi pra laje. Fiquei fazendo agachamento. Fiz várias caminhadas, várias caminhadas. Por incrível que pareça, quando foi à noite, acho que eram as oito, nove horas da noite, eu comecei a sentir algumas contrações. Então, assim, foi um dia de desespero. Mas, ao mesmo tempo, quando foi à noite, eu comecei a sentir, né, algumas contrações. E isso foi muito bom. Só que eu não sabia se era contração, se não era, enfim. Como o Júnior já sabia que eu tava muito nervosa, eu também fiquei com medo de alarmar e não ser nada. Então, eu ia lá pra sala e voltava. Ia lá pra sala e voltava. Eu até tenho um vídeo aqui. Eu acho que do dia, assim, mostrando um pouquinho só. Se eu conseguir achar, eu deixo ele aqui pra vocês. Não sei nem como é que tá, como é que eu tô, enfim. Então, eu comecei a sentir essas contrações. Só que elas não eram ritmadas, né? Ela dava agora, aí com dez minutos dava, aí com vinte minutos dava de novo. Depois ia com sete, depois com três. Mas, assim, foi um período muito curto. Só que eu fui ao banheiro e quando eu cheguei lá, eu fiz xixi e saiu um pouquinho de sangue. E aí, eu fiquei preocupada. Aí, eu disse, não, hoje eu já não fico mais em casa. Então, eu peguei a minha primeira ultrassom, levei o meu cartãozinho do SUS, tudo direitinho. E aí, ó, até lembro de brincar, assim, com o Júnior, que a gente desceu as escadas, assim, super de boa. E eu disse, meu Deus, eu pensei que eu ia sair. Oi, 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 Júnior, eu tô parindo. E, na verdade, não foi nada disso. Eu desci as escadas bem tranquila, bem tranquila mesmo. Quem foi me levar foi o marido da minha cunhada que mora aqui atrás de casa, né? Quando eu cheguei no hospital, realmente, né, eu já fui internada. Mesmo que eu não tivesse com nenhum centímetro de dilatação, eles iriam me internar. Porque, pelo tempo, né, de gestação, eles precisavam me internar. E, por incrível que pareça, assim que eu cheguei no hospital, sem dor nenhuma, porque eu já não tava mais sentindo contração, até na hora da entrada lá no hospital, eu ficava fingindo, ai, ai, porque eu não queria voltar pra casa. Fingindo mesmo, fingindo mesmo, porque eu não tava sentindo absolutamente nada. E... Deus é tão bom, tão bom, que quando eu cheguei lá, sem dor, eu estava com oito centímetros de dilatação. Oito centímetros, minha gente. E até o médico disse, vá, se lave direitinho. Eu até tinha tomado banho antes de sair de casa. Eu disse, ah, mas já tomei banho. Aí ele disse, não, tem que lavar com sabãozinho amarelo, né? E ai, eu fui lá no banheiro, o Júlio me ajudou a me limpar, enfim, foi bem tranquilo. Aí eu lembro também que eu fiz um exame, eu acho que era pra ver o tipo de sangue, se eu tinha HIV ou alguma coisa assim, mas já negativo. Eu dei entrada no hospital meia-noite, Gabriel nasceu ai seis e pouquinho da manhã, e ai, eu passei a noite todinha no hospital, sem sentir dor nenhuma. O ponteiro do relógio girava, girava, girava. Eu acho que eu comecei a sentir dor mesmo entre três e quatro horas da manhã. Eu lembro que já tava amanhecendo. Eu fui uma daquelas pessoas que liberei muito sangue antes de Gabriel nasceu, então eu lembro de toda hora eu pedir ajuda pra ir no banheiro. Sabe quando você tá menstruado e você faz uma forcinha pra sair tudo que tem? Era essa a sensação que eu tinha. E enfim, eu senti a dor de fazer o cocô, eu tive Gabriel, tive Gabriel puxando um pano, porque realmente eu quase não tive contrações. A minha contração era muito, muito rápida, assim, de 20 ou 30 segundos, e aí eu precisava ter mais força, né? Então a moça me deu um pano, eu abri minhas perninhas, né, assim, na cadeira, uuuh, segurei um pano e aí quando eu pichava o pano eu fazia a força de parir, que é realmente uma força de fazer cocô, minha gente, não tem explicação não. Quando você tá na situação, você consegue, e assim, foi maravilhoso. e Júnior foi um parceiraço em tudo, Júnior sempre foi um parceiraço, de verdade, tanto com o pai, que ele é hoje, como com tudo que a gente passou. Então o meu maior desespero na última ultrassom foi eu achar que Gabriel não tinha desenvolvido o suficiente. Embora um bebê de 38 semanas já esteja pronto pra nascer, Gabriel ficou na minha barriga até 41 semanas, então eu queria que ele tivesse desenvolvido tudo que ele pudesse desenvolver, e aí quando eu cheguei em casa eu fiquei desesperada, com medo dele não ter desenvolvido o suficiente, digamos assim, e também com o fato de talvez poder passar mais duas semanas aí dentro da minha barriga, que no caso eu iria pra 44 semanas, mas graças a Deus, minha gente, tudo acontece quando precisa acontecer. E bem legal informar pra vocês que depois que eu fiz essa ultrassom que foi o lugar mais rápido que eu consegui, eu liguei de manhã pra poder fazer de manhã mesmo. Muita, muita, muita gente disse que esse lugar aqui, que é um instituto pernambucano, ele é muito ruim pra fazer ultrassom, já deu erro em várias, em várias pessoas que eu conhecia, porém como muitas vezes ninguém conversa sobre isso, né, eu não sabia, então se você for da minha cidade, se possível, não faça nesse lugar, porque não só a minha experiência como de várias pessoas que eu conheço não foi legal, e isso me desestruturou assim de uma forma sem igual. E o que eu posso dizer pra vocês é que quando vocês estiverem grávidas, né, ou até você que é mãe, que tem uma filha aí que tá passando pelo processo da gravidez, eu fui mãe com 20 anos, né, eu fui mãe nova, e assim, depois de eu ter passado pela experiência, eu vejo de outra forma. claro, claro que eu não tô, assim, apoiando a gravidez, na adolescência, nada do tipo, mas se caso isso venha a acontecer na sua família, ao invés de vocês criticarem que vocês, assim, sejam um apoio, sabe? Porque é um processo muito difícil, né, no meu caso, graças a Deus, eu já tinha a minha casa, eu já tinha casado, eu já tava com o Júnior, já fazia um bom tempo, então assim, foi uma experiência muito boa, mas passando pelo processo e conhecendo pessoas próximas a mim, com idade aí entre 15 e 20 anos, é um processo muito difícil, as pessoas criticam demais, e muitas vezes a gente só quer um apoio, sabe? A gente só quer conversar, dividir os medos que a gente tem, sabe? Então eu espero muito que vocês tenham gostado, me desculpem aí, porque eu sou chorona, e foi um processo bem difícil pra mim, de verdade, sabe? Acho que foi o pior dia, assim, durante a minha gestação, e é isso, se você gostou e quiser mais experiências dessa menina chorona aqui, não esquece de clicar em gostei, tá bom? De comentar aqui abaixo o que foi que vocês acharam, não precisam ficar com dó ou com nada do tipo, assim, em relação a mim, isso já passou, foi mais uma experiência, claro, da próxima, quem sabe, se eu quiser engravidar por aí, vai me servir, né? Como experiência mesmo, pra saber o que eu preciso ou não fazer, mas foi um processo que vocês quiseram que eu compartilhar, se eu comentei em algum vídeo, onde vocês quiseram, então é isso, tá bom? Tá tudo bem, isso já faz três anos que aconteceu, mas como foi uma história difícil, ainda fico emocionada, tá bom? Um super beijo, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.